Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Mais de 10 mil pessoas receberam moradias do Minha Casa Minha Vida em quatro cidades de São Paulo. O residencial que fica em Catanduva é o primeiro que foi entregue com creche, escola, unidade básica de saúde e posto policial. E ainda, aposentados e pensionistas do INSS vão receber a metade do 13º salário no dia 24 de setembro. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!